Olá pessoal, que excelente ter você no programa Gratidão em 20 Dias. Vou passar aqui bem rapidinho para te lembrar de uma coisa. Lembra da atividade que a gente fez sobre definir o seu propósito? Ser claro aí qual é o seu propósito, o que você deseja ao fim desses 30 dias, o que você quer alcançar, qual é o seu propósito? Eu ouvi de muitos de vocês que, ah, eu não vou compartilhar aquilo que eu escrevi, porque eu vou ficar tímido, tímida, não vou compartilhar, tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo. Só que, quando a gente deixa de fazer algo, de repente pela necessidade que a gente tem de aprovação do outro, ou quando a gente procrastina algo porque a gente acha que a gente não tá pronto, né, aí é o perfeccionismo, a gente até escreveu alguma coisa no Instagram esses dias sobre isso, né? Quando eu fico esperando, de repente, que alguém faça para poder fazer também, né? Existem alguns bloqueios, né? Todos nós temos esses bloqueios. E o mais interessante é quando a gente consegue se observar, enxergar aquilo que a gente tá conseguindo aprender, aquilo que a gente tá conseguindo destravar, aquilo que a gente tá conseguindo crescer como pessoa e, consequentemente, como profissional em todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, já tem alguns anos, eu vou te mandar o link desse vídeo, foi um dos vídeos mais assistidos, muito bacana, que ele fala o quê? Eu sei porque você ainda não realizou o seu sonho. E no final das contas, a gente vai ver que tudo que você me disser, Ah, Natália, por que eu não fui ainda atrás do meu propósito? Por que eu não tô vivendo o meu propósito todos os dias? Por que eu ainda não realizei meus sonhos? Todas as respostas que você for me dar, serão as desculpas que você deu pra você mesmo, pra não ir atrás desse sonho, desse propósito. Então, o que eu quero te convidar hoje? Quero te convidar de uma forma bem humilde, tá bom? Aceitar o porquê que você olhar pra si com muito carinho, muita humildade, né? E aceitar o porquê que você ainda não realizou o seu sonho, o porquê que você ainda não vive o seu propósito, tá bom? Só que eu já quero, de cara, já falar com você. É por medo. Sim, é por medo, meu querido e minha querida. Você tem algum medo, algum medinho aí que tá gritando muito e, na verdade, você tem colocado a sua atenção nesse medo ao invés de focar no que é necessário. Então, já tô te falando o problema, que sim, você tem medo, mas eu vou te dar o antídoto. Vou te falar a solução, que é o quê? Você focar no seu propósito, você focar no seu sonho. Quando você compreende que o seu propósito é o protagonista, é aquele que pode, que deve brilhar, sabe? É aquele a qual você deve colocar toda a sua energia, colocar o seu foco, colocar a sua atenção, aí sim você vai enxergar a possibilidade de viver o seu sonho todos os dias, de viver o seu propósito todos os dias. Mas enquanto você se preocupar ou gastar uma energia excessiva em se dar desculpas porque você ainda não vive o seu sonho, o seu propósito, o seu medo, ele vai ficar em evidência, ele vai ser o protagonista. Então, vamos fazer o seguinte? A solução é o seguinte, eu deixo o medo de coadjuvante, eu sei que o medo existe, não é que o medo vai deixar de existir, tá bom? Todos nós vamos ter medo em algum momento e tá tudo certo, tá tudo bem com isso, mas eu deixo esse medo no segundo plano e coloco como protagonista o meu propósito, o meu sonho. Aí eu vou focar a minha atenção nisso, vou focar a minha energia nisso, tá bom? Então, foque no seu propósito e vá viver o seu sonho. Até o próximo vídeo. Beijo!